Eu desci, cheguei na sala, o João estava lá, aí o João pedindo mil desculpas e tal, porque eu estou apavorado, porque eu vim aqui falar com você. Eu falei, João, o que é que houve? Ele falou, não, rapaz, eu te liguei hoje o dia inteiro, porque no dia, no sábado, do impeachment, eu desliguei meus telefones. Eu pensei, meu Deus, eu vou desligar esse telefone aqui, enfim, porque senão vai ficar os pró-impeachment e os contra-impeachment me ligando, querendo apoio, querendo ajuda, querendo que eu faça alguma coisa, enfim. Eu desliguei, tudo no falei, o João me aparece lá em casa, e ele falou, não, o que me deu, o líder da sua casa é o Antônio Carlos, o ministro e tal. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, diga lá, o que você quer? Ele falou, não precisa comprar os deputados lá para ganhar a eleição. Ele falou, não é, comprou os deputados e ganhou o impeachment. Para bloquear o impeachment. Para bloquear o impeachment. Eu falei, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Ele falou, não, tem aqui uma lista, me mostrou a lista lá, 30 deputados. 5 milhão cada um, 30 deputados, nós ganham o impeachment e tal. Eu falei, uai, mas será assim? 30 deputados ganham o impeachment? E não ganharia ainda, né? Mas se tivesse comprado os 30, ainda teria perdido. Enfim, a situação constrangedora ali e tal. Isso um dia antes? No sábado à noite, sábado, 10 dias da noite. Eu disse, João, faz o seguinte, 5 deputados por 3 milhão você pode comprar, por minha conta. Aí eu falei, não, mais 5 milhão, 3 é pouco, tal. 3 milhão cada? 3 milhão cada. Eu falei, ó, 30 eu não dou a coisa de comprar. Compra 5 lá por 3 milhão cada um. Ele tava incluído, né? Sei. Não, ele não, ele não. Ele era um... Ele já era... Ele era um convicto lá. Sei. Enfim, pra encontrar tal, aí eu falei assim, só que me dá a lista aí. Que eu quero ficar com a lista dos possíveis a ser comprado. Pra mim, depois veio na televisão, enfim, se comprou e tal, tal. Pena que eu não tenho essa lista. Não tem? Eu adoro, não tenho. Enfim. Mas você lembra de algum nome? Puta, não lembro. Absolutamente não lembro. Não lembro, não lembro. Aí ele foi, mas eu conferi na época. É porque eu não conhecia, era deputado do baixo clero ali, um monte de nome lá, que eu só na época conferi, deu 5 mesmo e lá tô eu com a dívida de 15 milhões. Eu conferi, eu lembro que eu conferi. Deputado, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que teve um, foi um dos primeiros a votar, foi tipo o primeiro, segundo, terceiro a votar que votou a favor. Votou constrangido pra caramba. Você sentiu? Eu lembro do que ele falou, porque cada um, cada deputado que foi ao microfone falava. Não, eu não lembro. Eu lembro que tava muito constrangido. Foi um dos primeiros que votou, foi, sei lá, a favor da Dilma. Acho que foi o primeiro que votou a favor da Dilma, acho que era uma mulher. Tinha que ver o impeachment de novo, pode ver. Votou constrangido. Se o senhor visse o vídeo do impeachment, o senhor lembraria de quem são? Não, eu não sei. Eu poderia ver, talvez eu lembro, mas eu não me deu. Enfim, no caso aqui, eu fui lá, vi o cinto, tá bom, tô eu com a dívida de 15 milhões. Pronto, tô eu pagando, João, esses 15 milhões. Já pagou 3, falta 12. Esse é um dos casos, pagou 3, falta 12, acho que é isso. Esse é um dos casos que eu parei de pagar, que eu interrompi os pagamentos, é um dos que eu interrompi, ele me cobra, não sei o que, recentemente eu paguei mais 500. Continuou cobrando até hoje? Ah, esse dia ele me mandou uma mensagem, ô, você tá pro São Paulo, as mensagens dele é sempre... O parcelar mesmo. Peace.